Eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui, deixa seu like se você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Nesse short não fiz risco, pois decidi acompanhar o formato do bolso e preenchendo todo o espaço. Para pegar pérolas com apenas uma mão, segure a agulha com esses dois dedos e com o indicador puxe o material para agulha. Mira a agulha no furo da pérola e com o indicador puxa o material para agulha. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Coloque a agulha em qualquer lugar do tecido e jogue a agulha para onde você quer começar o bordado. Coloquei uma pérola na agulha e vou começar dando uma trava. E esse nó podemos cortar. Coloquei uma pérola na agulha e vou começar dando uma trava. Entro na frente e volto com a agulha para a linha inicial. Passo a agulha novamente por dentro da pérola, insiro a agulha novamente e dou um espaço para frente. Pego mais outra pérola na agulha. Dou um espaço que corresponda ao tamanho da pérola e um pequeno espaço para frente. A cada quatro ou cinco pérolas que colocar, dê uma trava. Coloque a agulha para frente e volte com ela para o ponto inicial da linha. Passe a agulha novamente por dentro da pérola. E dê um pequeno ponto à frente. Repita esse processo até completar o desenho. Para colocar o chatom na agulha, passe com o furo de baixo para cima. De baixo para cima. O chatom eu aconselho começar a bordar sempre de cima para baixo. Para no cós o acabamento ficar bem certinho. Esse formato de chatom chama-se navego. Para aplicá-lo na peça, pegue a pedraria da parte de trás para a parte da frente. Puxe a linha e posicione o chatom no lugar que deseja colocar. Apoie com o dedo. A linha está saindo no furo da pedraria. Vou dar um pequeno ponto na lateral do furo. Por fora do chatom. E voltar por dentro do furo. Para facilitar, dá uma pequena dobra no tecido. Que a agulha se encaixa perfeitamente no furo do meio do navete. E puxo. A linha continua no meio. Vou dar um pequeno ponto na outra lateral. E jogar a agulha em direção ao furo da outra ponta. Jogo a agulha. Puxo. Passo por dentro do outro furo de baixo para cima. Puxo. E ela já se encaixa no local. A linha se encontra no furo novamente. Vou dar um pequeno ponto ao lado do furo. E passar a agulha novamente de baixo para cima no furo da pedraria. Agora, vou dar um pequeno ponto na outra lateral. E jogar a agulha um pequeno espaço à frente. Para colocarmos a próxima pedraria. E puxo. Pego a próxima pedraria. Passando do lado avesso. Para o lado direito da pedra. Puxo. Seguro a pedraria no lugar que desejo. Veja que a linha está saindo no meio do furo da pedraria. Na lateral ao lado do furo. Vou dar um pequeno ponto. E voltar com a agulha por dentro do furo. De baixo para cima. Dê uma pequena dobra no tecido. E isso facilitará a passagem da agulha. Puxa. Agora, na outra lateral. Vou colocar a agulha. E vir em direção à outra ponta da pedraria. Dou um espaço que corresponda ao tamanho de um furo a outro. E puxo. Passo a agulha de baixo para cima na pedraria. Agora, vou dar um pequeno ponto na próxima lateral do furo. Passar com a agulha dentro da pedraria. De baixo para cima. E o próximo ponto da lateral. Vou dar mais um pequeno ponto. E jogar a agulha com um pequeno espaço para frente. Para se encaixar a próxima pedraria. E vou repetir todo esse processo. Até completar o desenho. Na parte de baixo. Decidi salpicar pérolas. Coloque uma pérola na agulha. Dê um espaço correspondente ao tamanho da pérola. E jogue a agulha aleatoriamente. Para onde desejar colocar a próxima pérola. Coloco mais uma pérola. E jogo a agulha para onde desejo. Como no ponto salpicado a linha fica com um espaço maior. Aconselho a cada três, quatro pérolas dar uma trava. Jogo a agulha para frente. E volto com a agulha para a linha inicial. Passo novamente por dentro da pérola. Coloco a agulha entre a linha da frente. E jogo a agulha para outro local. Vou preencher o restante do short todo com o ponto salpicado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.